Meu Deus, eu vou até comer. Eu me recuso lá na Fusca. É de goleiro ou é pra ser... Não, é jogadão. De jogador, aí é sacanagem, né? Esse amarelão, mostarda aí, mostarda da vagabunda ainda, não é nem aquela mostarda boa. Tá longe de ser uma mostarda boa essa daí, entendeu? Cara, essa daí é, porra, é... Peguem armas, percam seus raios primários, incendiar a loja, sei lá, fazer alguma coisa, assim, que não tem como não. Não tem zero. Queimar manequim, queimar. Isso, queimar manequim. Eu achei que eu não ia dar zero hoje, mas eu vou dar. E, sei lá, tá muito simples essa camisa, né? Além do que, tem o quê? Três ventos, né? É, não, mas assim... Sumiu o convento também. Exatamente o modelo atual. É, então, porra, deve... Exatamente o modelo atual. É, sumiu o convento. E aí, também tem o que fazer.